Unirão-se A trupa, a tripa, a tropa e as torcidas Perceberão-se irmãs Filhas das mesmas manhãs E não mais E não mais Guerreão entre si Virão que o inimigo Mora tão longe daqui Com fabula as escuras É melhor nos devorar Cegam todos, cedam tudo E não arredam os pés de lá Unirão-se Unirão-se A trupa, a tripa, a tropa e o tráfico Perceberão-se irmãos Filhas das mesmas embriões E não mais E não mais E não mais Guerreão entre si Virão que o inimigo Mora tão longe daqui Com fabula as escuras É melhor nos embriões É melhor nos embriões Que vamos tirar Artearia Preparar Preparar E não mais A trupa, a trupa, a trupa, a trupa E não mais A trupa, a trupa, a trupa Moração-se